Ei, que felicidade de você por aqui. Prazer, meu nome é Lucas e seu guia nessa jornada. E hoje vamos falar de 10 estratégias do Ecomarket para promover a sua marca sustentável. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o Bangalô da Tartaruga. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, essa é uma sequência de vídeos onde eu já fiz a parte em um que já está disponível. Não se esquece de assistir lá primeiro para depois vir para cá. Assim você vai conseguir entender melhor e aplicar as estratégias de forma mais consciente. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira. Definir a missão sustentável da sua marca. Crie uma declaração clara e impactante que destaque o compromisso da sua marca com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Escolha de uma a duas ou mais ODSs, mas não mais que cinco, para nortear a sua escolha. Uma dica é ver o impacto que a sua marca causa no meio ambiente e como você vai poder ajudar. Se sua marca, por exemplo, vende cosméticos veganos, você pode abraçar os ODSs seis ou quatorze. Ou as duas, ou só uma. E como você pode colocar isso na prática? Vamos lá. Você vai elaborar uma declaração concisa, mas abrangente, que define os seus valores sustentáveis e os objetivos tangíveis, como metas que deseja alcançar. Pegue essa declaração no seu site, materiais de marketing e comunicações, para que as pessoas estejam cientes do seu compromisso com a sustentabilidade. Vamos embora para a segunda estratégia. Produção sustentável. Avalie seus fornecedores e processos de produção para identificar áreas de melhorias, fazendo alteração para práticas mais sustentáveis. Se tem a mesma preocupação com o meio ambiente ou se não. Se não, você deve procurar outros que tenham os valores que estejam alinhados com a sua marca. E você pode estar se perguntando de como eu devo colocar isso em prática. Deve utilizar materiais reciclados, reduzir os resíduos, adote práticas de fabricação de baixo impacto e explore fontes de energia renováveis, sempre que possível. Depois de implementadas, aí você vai poder compartilhar essas iniciativas com os seus clientes. Dizendo que você está se preocupando e também informando sobre esses novos pontos e posicionamentos que a sua empresa está tendo. Ou até de troca de fornecedores. Isso é mais importante também dizer. Terceira estratégia. Rótulos e certificações. Para facilitar a sua vida, eu já fiz dois posts lá no meu Instagram com diversos selos e certificações para você poder identificar os seus produtos sustentáveis. Além desses, existem mais outros como o TCFD, o CPD, a Empresa B, o Size Based Target, o Ecovads e entre outros. Mas, como você vai poder colocar em prática? Primeiro, você vai ter que identificar as certificações que são mais adequadas para o seu setor e produtos. Como selos do comércio justo, como o Fresh Trade, se são selos veganos, são selos orgânicos ou eco-friendless. Se você escolher quais são os seus selos que você vai querer produzir, você vai entrar em pedido de petição para conseguir eles. Conseguindo eles, você vai exibir eles nas suas embalagens e também no seu marketing, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade. O quarto, embalagens eco-friendless. Revise e redesenhe as suas embalagens para serem amigos do meio ambiente. E como você pode colocar em prática? Opte sempre por materiais reciclados, biodegradáveis ou compostáveis para suas embalagens. Existem algumas empresas brasileiras que já fazem esse trabalho. Se deseja que eu fale sobre elas, me diz aqui nos comentários. Além disso, destaque os atributos eco-friendless das embalagens em suas campanhas, que também é uma forma de incentivar o consumo consciente. Sexta estratégia. Programas de reciclagem e descarte. Que programas que incentivem as pessoas a desenvolver as embalagens vazias ou produtos descartados. Podendo incluir descontos na devolução das embalagens, tendo pontos de coleta espalhados nos lugares onde vocês fazem a venda. E como você deve colocar esse prática? Pode estar se perguntando. Ofereça desconto ou recompensas para os clientes se eles tenham essa iniciativa de retornar as embalagens vazias para reciclagem. Ofereça orientações claras sobre como deve fazer o descarte de uma forma mais responsável. Podendo assim, implementando a famosa logística reversa. Ou fazer a compensação. Isso também envolve outro selo. Ou você pode também criar um programa de parcerias com catadores. Fazendo com que o seu ciclo seja fechado. Sétimo. Parcerias com organizações ambientais. Identifique organizações e marcas que compartilham valores semelhantes com os seus. E estabeleça as parcerias colaborativas. Como se deve colocar isso em prática? Ao colaborar em eventos, você pode trabalhar com projetos conjuntos ou programas de adoção. Demonstrando assim o seu compromisso com as causas relevantes para a sua marca. Eitava estratégia. Eventos e workshops. Planeje e realize eventos presenciais ou virtuais relacionados à sustentabilidade. debatendo sobre o assunto ou juntando a galera para fazer um mutirão. Onde vocês podem reformar em algo, protestar, limpar as praias, mangas. Uma roda de conversa para conscientizar as pessoas sobre a causa. Afinal, pequenas atitudes mudam o mundo. E como se deve colocar em si prática? Você deve realizar essas palestras, esses encontros com a galera. Para educar os participantes sobre as práticas sustentáveis. E você pode até colocar um stand do seu produto lá. Mas assim, aqui o foco não vai ser o seu produto. Mas sim a causa que você está trazendo. Que vai agregar o valor à sua marca também. 9. Produza conteúdo. Ao produzir conteúdo, que você vai informar para os seus clientes. E envolver os seus consumidores em relação às questões ambientais. E como você deve colocar isso? Isso é bem tranquilo, né? De você escrever blogs detalhados. Esteja nas redes sociais. Crie vídeos informativos, como esse aqui, por exemplo. E desenvolva infográficos que destacam tópicos relevantes à sustentabilidade. A décima estratégia, mas não menos importante, tem a transparência e responsabilidade. Compartilhe regularmente informações sobre seus esforços sustentáveis e metas alcançadas. Seja transparente com a sua audiência. E como você deve colocar isso em prática? Publique relatórios de instabilidade. Compartilhe atualizações nas suas redes sociais. Nos seus sites. Destacando seu processo e metas que é o mesmo. Agora que vem algumas estratégias, que tal vê-las na prática? Começando pelo Estúdio Orla, que é localizado lá no Ceará. Onde traz algumas roupas livres de gênero. Onde seus produtos são feitos de forma artesanal. E eles estão comprometidos com a prática de processos justos com a cadeira de produção. O famoso Fairtrade, que é o comércio justo. A segunda é a gigante da Natura, que tem um marco notavelmente verde. Usando embalagem de papel reciclado, treinando comunidades de ribeirinhas. E a minha marca também não testa em animais. Onde ela possui um selo, atestando que ela não faz essa prática. E por último, mas não menos importante, a Fazenda do Futuro. Que vende produtos à base de plantas, como hambúrguer, linguiças e afins. Esse Preocupo tem um ótimo relacionamento com os seus fornecedores. Para oferecerem produtos mais sustentáveis e naturais. Eles são zero carbono neutro. As embalagens deles são biodegradáveis. E fazem a compensação de envio e produção de seus produtos. Entre outras coisas. Se você já conhece alguma marca sustentável, me diz aqui nos comentários. Para poder conhecer. Mas lembre-se que a sua marca está aqui nesse mundão para deixar ele melhor. Agregar valor, impactar pessoas e revolucionar esse mundão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir ele. E se inscrever nesse canal e de ativar o Bangalô da Tartaruga. Eu lhe vejo em breve. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.